Fachada da Reitoria da UFRPE, SISU 2019.1, em frente a um jardim, Maiara Direita, Janela de Interpretação com Ariane. Com a divulgação do resultado da chamada única do SISU, agora falta bem pouco para você estudar na UFRPE. Para os cursos no Campus Recife, a matrícula deve ser realizada de 30 de janeiro a 1º de fevereiro. Nas demais unidades, a matrícula deve ser feita nos dias 30 e 31 de janeiro. Confira o cronograma na nossa página, pois cada curso tem uma data específica para a matrícula. Fique atento também ao seu perfil de participação no processo seletivo, pois existem documentos específicos para cada um deles. E para você que ainda não foi chamado, não desanime, ainda tem a lista de espera. Não se esqueça de se inscrever diretamente no site do SISU. Para mais detalhes, acesse o nosso site www.ufrpe.br UFRPE Pró-reitoria de Ensino e Graduação Coordenadoria de Comunicação Social Departamento de Registro e Controle Acadêmico Laboratório de Acessibilidade CIB Núcleo de Acessibilidade Ariane Rafaela de Freitas Intérprete de Libras Mayara Cavalcante Apresentação e Roteiro Nesley Nascimento Produção Rayan Coelho de Andrade Imagens, edição e arte Roteiro de audiodescrição Patrícia Pordeus Narração Mayara Cavalcante Desta Gareane Carvalcante Grande Música Amém.